O Clique Curvelo veio conhecer a Academia Pedrosa Fighter Team, localizada aqui no ginásio poliesportivo de Curvelo. Cara, a Academia Pedrosa Fighter Team hoje, quando a gente criou ela foi em 2011. Ela nasceu a partir de uma brincadeira que a gente treinava os meninos na creche na Esperança. Aí começou, eu dava aula até de graça na época para os meninos para tentar pegar o pessoal e dar continuidade num trabalho de arte marcial, tirar da rua, toda essa coisa. Aconteceu que foi aumentando aquele número e assim foi crescendo. Aí a Pedrosa Fighter Team mesmo, na realidade, ela foi criada na Academia Aperfeiçoana. O que aconteceu? A gente chegou lá, a gente estava sem espaço para treinar na época e o Douglas cedeu um espaço para a gente. Ali a gente virou uma equipe mesmo de artes marciais e começou a levar a sério. Quais são as artes marciais que são treinadas aqui na sua academia? Então, hoje a gente trabalha com o kickboxing como arte mãe, que a gente chama, ou a matriz. Aí a gente trabalha também com o boxe como o Muay Thai. Só que num certo tempo, o próprio kickboxing é a junção das artes marciais em pé. Estamos aqui com Tabata Costa, a primeira mulher lutadora em pé, já está competindo. E Tabata, como que foi a sua experiência no ringue? Foi uma experiência incrível. A gente estava lutando há bem pouco tempo, já apareceu a oportunidade de estar competindo, representando a academia. Foi bom para a primeira vez. Lá competi, acabei ficando em terceiro lugar no campeonato mineiro de kickboxing. Foi uma ótima experiência. Há quanto tempo você já vem lutando aí? Deve ter por volta de um ano, mais ou menos, que eu estou lutando já aqui na academia. Qual que é o seu objetivo futuro em caso de premiações aí? A gente está se preparando agora para a Copa Brasil de kickboxing, que vai acontecer no próximo mês. O objetivo é chegar lá e tentar trazer pelo menos mais uma medalha para representar aqui a academia. Estamos aqui com Adelso Medeiros, um novo aprendiz aqui da academia. E Adelso, através de que meios você ficou sabendo da academia? Foi da internet. Eu procurei saber, achei ele aqui, procurei e estou aí. Você está gostando de aprender? Como é que está sendo a experiência? Estou sendo muito boa, bacana. Você pretende lutar profissionalmente e qual que é a sua ideia futura? Com certeza, lutar, né? Ficar só aqui não dá, não. Estamos aqui agora com Wesley Guedes, um novo lutador também, que já vem competindo há algum tempo. Wesley, qual que foi a sua experiência no ringue? Foi uma experiência única para mim. Nunca tinha lutado na minha vida e subi no ringue sem a primeira vez. Foi muito bom. A gente está vendo aí que você está com algumas medalhas. Você pode mostrar para a gente e falar qual que foi a classificação? Essa daqui foi de 2013, terceiro lugar no categoria low kick no campeonato mineiro. Esse daqui foi o campeonato aberto de Santa Luzias. Esse daqui foi o campeonato mineiro de 2014, na modalidade K1. Qual que é o seu objetivo futuro mais para frente? Tentar entrar no profissional e ir para cima. E tentar conquistar meus bens através das lutas. Estamos aqui com o mestre e atleta Anderson Alexandre, que treina no Salão do Ginásio Polo Esportivo Coberto e foi convocado para representar o Brasil. Você podia comentar para a gente como que está sendo essa responsabilidade de estar representando o Brasil e qual será esse evento? Ah, cara, é um orgulho de estar representando a seleção brasileira, né? Hoje no Mundial. Vai ser realizado no dia 12 de outubro. Assim, esse Mundial é um dos campeonatos mais importantes hoje de artes marciais hoje no mundo, né? E qual que está sendo a sua expectativa a respeito do... Então, estou treinando muito, treinando pesado. Baixei agora, foi 12 quilos. Assim, um prazo de menos de um mês para chegar no peso, né? Fazer bonito. E minha expectativa é ganhar, cara. Mesmo assim, sabendo que vai ser duro, mas é tentar ganhar, né? Então, você está aí treinando pesado para tudo aí, está trazendo a medalha aí e representando o Brasil bacana. Isso, o treino está sendo muito puxado. Chega dia que a gente está treinando aqui 6 a 7 horas por dia. Então, assim, é muito funcional, é muita luta, é muito combate. Então, até que está sendo um puxadinho, né? Para tentar chegar lá. Você já participou de torneio e qual que foi as suas premiações? Ah, cara, a gente já participou, assim, hoje, mais ou menos, fazem quase 20, para mais de 20 anos que eu mexo só com artes marciais, né? Assim, eu tenho um brasileiro, eu tenho, assim, alguns campeonatinhos de um amador, mas não nada tão grande que nem a gente está esperando chegar agora, né? A gente sabe que na maioria das artes marciais, os mestres e professores ensinam os alunos a maneira correta de usar e o que aprender nas academias de modo a não incentivar a violência nas ruas. Como seria a sua aplicação desses valores na sua academia? Olha, assim, diretamente aqui, um dos meus atletas, qualquer um deles, é expulso em caso de briga ou violência, seja tanto aqui dentro quanto lá fora. A arte marcial, ela serve mais para acalmar a pessoa, não para transformá-la num monstro, né? Porém, cara, hoje você tem que pensar muito antes de você procurar uma academia, porque existem pessoas que, às vezes, abusam, assim, do poder da faixa e acabam transformando as pessoas em outros monstros, como se dizem, né? Para sair batendo, acho que tem muita gente que já viu essa parte. Só que a realidade mesmo, a arte marcial é total disciplina, é respeito, é amizade, é você conseguir viver em família, que nem hoje, meus meninos passam a maior parte do tempo deles é comigo, cara. Então, a gente vive em família, então, uma família geralmente não precisa da necessidade de brigar, né? Do ponto de vista técnico e social, qual é a resposta que você, como professor, vem tendo dos alunos ao longo da sua carreira? Cara, dos meus alunos eu só tenho orgulho, cara. Eu tenho o Wesley, por exemplo, que hoje é um baita de um campeão, em dois anos e meio de treino comigo. Eu tenho a Tabata, que pegou e entrou com a gente aqui e já saiu enfrentando o campeonato. Tenho a Islan, que é rapidinho também, em seis meses já chegou e ganhou o Mineiro também. Hoje eu tenho meninos aqui que estão indo para fora, meninos que estão disputando campeonatos em São Paulo. Que nem agora, a gente está indo para a Copa Brasil agora no dia 4 até o dia 7 de setembro. Então, meus meninos são meu orgulho, cara. Meu trabalho é a melhor coisa do mundo, cara. Como que você julga a importância das artes marciais na sua vida e na vida dos seus alunos? Arte marcial, quando você começa nela, você busca por um objetivo. Ou você aprender a bater demais ou você emagrecer. Porque hoje é a parte que mais todo mundo procura, né? Só que no fundo, dentro daquele período que você passa ali dentro, você aprende, assim, a tua arte marcial como estilo de vida. Então, você aprende a seguir aquela disciplina, seguir uma certa risca a sua vida que acaba sempre melhorando, entendeu? E nunca vai te levar para um mau caminho, evita muito. Hoje a gente consegue tirar muita criança da droga, muito menino que podia estar fazendo muita coisa errada. Então, é um dos jeitos da gente estar ajudando as pessoas também, entendeu? O que uma pessoa que tiver interesse em começar e realizar esse tipo de atividade pode fazer? E quem ela deve procurar? Assim, hoje uma pessoa para praticar arte marcial, ela pode ser qualquer uma. Não existe, assim, um modo mesmo, assim, de você marcar uma pessoa ou definir certa pessoa para estar praticando. Só que a primeira coisa, antes de você, qualquer pessoa, seja para emagrecer, seja com motivo fitness, esportivo, ou mesmo para competir, você tem que estar sempre procurando hoje uma academia com registro e filiado. Porque não adianta nada, hoje você encontra milhões de faixas pretas Brasil afora aí, que às vezes não tiveram nem passado pelo período de registro. Então, eu indico para as pessoas que sempre estejam procurando a história do seu professor antes de você procurar uma academia. Isso vai fazer muito bem para você no final das contas, entendeu? É, e queria te pedir para deixar um convite aí para as pessoas que vão estar vendo esse vídeo e que vão, com certeza, vão querer entrar para a academia. O que elas devem fazer e quem procurar? Então, cara, a gente está convidando todo mundo aí, quem quiser vir, para estar treinando com a gente, seja por motivos, sei lá, fitness, esportivo, competição, a gente vive, a gente treina bastante para competição, mas tem a gente que trabalha com uma professora também específica para treino fitness, entendeu? E convida todo mundo, é só chegar aqui que a gente tem treino para a galera vir. Então, a gente hoje trabalha com uma página, entendeu? A Pedrosa Fighter Team, que está no Facebook hoje. Aí, quem quiser também entrar em contato com a gente, é só estar vindo aqui dentro do salão da Praça de Esportes, que a gente está aqui das 7 da manhã até as 11, segunda, quarta e sexta. É a semana inteira das 4 até as 9. E também pode estar ligando para a gente no 389829-2996, que vai ser bem recebido.